Os caminhões do exército chegaram logo cedo à Arquidiocese de Olinda e Recife. Em meio a tantas notícias ruins nos últimos meses, eles trouxeram a boa nova da solidariedade. São 2.300 cestas básicas que serão entregues às pessoas de maior necessidade aqui na Arquidiocese. Elas foram doadas pelo grupo Novo Jeito e pelo movimento Empresários por Pernambuco. 32 homens trabalharam na retirada dos alimentos de oito caminhões do exército e no empilhamento das cestas. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, acompanhou a operação de perto. Eu queria agradecer muito ao grupo Novo Jeito e também ao grupo de empresários por Pernambuco por essa importante doação de cestas básicas. São mais de 2.000 cestas básicas que serão destinadas à Fazenda da Esperança e às nossas paróquias, sobretudo às paróquias de periferia, onde existem os problemas maiores. Essas cestas serão muito bem utilizadas e graças a vocês que colaboraram, nós estamos podendo fazer esse benefício grande às pessoas carentes. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.